Uma mulher em busca de respostas diante de tantos questionamentos. O que realmente aconteceu com o marido encontrado morto depois de uma abordagem policial. Com medo e bastante abalada, a esposa de Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, decidiu comentar a conduta dos militares. Segundo ela, Henrique foi torturado antes de morrer. Foi uma covardia torturada, eu vi o corpo dele lá, todo machucado, meu marido, todo machucado. Ele não merecia aquilo, sabe? Ele não merecia ter torturado daquele jeito. A mãozinha dele, a cabeça, tinha o lado da cabeça dele que estava fundo, corrom, e a mãozinha dele toda torturada, onde estava de ouvir, sabe? Henrique Alves chegou a ficar preso por roubo e tráfico de drogas e estava em liberdade há cinco anos. Ele aparece nessas imagens por volta das oito horas da manhã da última quinta-feira, andando pelo Jardim Europa, região sudoeste de Goiânia, depois de deixar o carro numa oficina. Logo em seguida, Henrique é abordado pelos policiais. É revistado e colocado na viatura da PM, que segue rumo desconhecido. Ele foi encontrado sem vida, às 10 horas da noite, depois de uma suposta troca de tiros, com a mesma equipe que aparece nas gravações. Ele não foi buscar meu filho na escola e entrar em contato comigo, porque meu filho não tinha ido buscar meu filho na escola. E eu já estava apressiva, esperando que não chegasse, eu imaginava que tinha ido buscar meu filho na escola e tinha voltado para a oficina. E aí eu entrei em contato com alguém, alguém entrou em contato com o dono da oficina e ele respondeu que não, que ele tinha informado para ele que o carro só ia estar pronto no outro dia. A Polícia Civil está investigando o que aconteceu entre o momento em que Henrique Alves foi colocado na viatura e as 14 horas que se passaram, até ser feito o comunicado de confronto pelos policiais. A PM abriu um procedimento interno para apurar a conduta dos militares, que foram afastados. Segundo o advogado da família, eles não obedeceram alguns procedimentos adotados pela PM logo depois de uma abordagem. Os acessos que nós tivemos às provas demonstram que a mesma viatura que estava na abordagem mais cedo é a viatura que estava no suposto confronto. Eles têm que vir, dar o cumprimento do mandado de prisão, que é feito na delegacia de capturas, passar pelo IML e conduzir ao sistema prisional. Na delegacia, os militares afirmaram que Henrique estava na garupa de uma moto e que teria trocado tiros com a polícia no setor Real Conquista, em Goiânia. Ele estaria com uma mochila nas costas, em que foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Mas nas imagens da abordagem, Henrique não carrega nenhum objeto apontado pelos policiais. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás está acompanhando o caso. A OAB acompanha para que todo o procedimento seja cumprido e a família também seja acolhida neste momento tão difícil. Em função desse processo administrativo, já havia sido pedida a prisão dos policiais. Nós ainda não tivemos acesso ao processo, não tivemos acesso ao processo judicial que daria em seja esse pedido, mas a informação que foi passada pelo secretário de Segurança Pública é que esse pedido já tinha sido realizado. O que intriga a família de Henrique Alves é que nenhuma ocorrência foi registrada na delegacia sobre esta abordagem. É porque tinha raiva dele, né? Só porque tem uma passagem, tem passagem, não quer dizer que está no crime, não. O que você quer agora? Justiça, proteção, que eles pagam o que eles fizeram para ele não fazerem mais com outra pessoa. Eu quero agora.